E aí galera do Monstro Blog, beleza? Vamos mostrar pra vocês aí hoje, galera, um treino de trapézio e panturrilha Tivemos até um convidado aí especial, o nosso companheiro Charly Não pode finalizar aí com nós, mas estamos aí com o companheiro Matheus E aí, o que achou do treino hoje? O treino foi bem, foi bem legal, foi puxado aí Foi um treino um pouco curto, porque depende do tempo que a gente tem Mas, porém, pegou uma ênfase muito boa Consegui me sentir bem aí, no decorrer do tempo vocês vão ver que foi puxado Acompanha aí galera, é nóis E aí galera, beleza? Esse primeiro exercício aí pessoal, a gente vai fazer um vissete num encolhimento ao trapézio A gente vai dar uma foto aí na parte, digamos assim, frontal ao trapézio Dependendo da parte costeira ao trapézio A gente vai fazer dez a doze repetições, né? Aqui no frontal dele E mais doze a dez repetições Vira, fica de corte, é mais doze a quinze repetições Doze a quinze repetições, é isso aí pessoal Dando assim uma ênfase no posterior do trapézio, beleza? Eu vou fazer um pouco... Eu vou fazer um pouco, tá? Uh, eu vou fazer um pouco Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 vai ser 12 a 15 repetições, 12 a 15 repetições, conseguir um pouco mais a gente eleva, acudar a cabeça as 12 a 15 repetições, a gente vai ficar no contração de 15 segundos, 15 segundos de isometria, aí encerrou a série. A CIDADE NO BRASIL Pega a visão, olha o monstro saindo da jaula, pai, ai a braceta, está crescendo, olha o cara lá atrás como está a situação, o cara quando é grande demais e não está no banheiro direito, aí ó, está vendo aí a situação? Sei não, famoso cameraman, não existe o melhor não, é a minha já da próxima, aí E 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 aí